Voltamos com a visita oficial do presidente do Paraguai, Mário Ábio do Benítez, ao Brasil. E antes de falarmos sobre os diferentes temas que aproximam Brasil e Paraguai, nós vamos voltar com a repórter Luciana Colares. Luciana, como vai ser o encontro aí no Palácio do Planalto? Olá, Paulo. Bom dia de novo para você, bom dia para vocês que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. Olha, aqui já está tudo pronto para a chegada do presidente paraguaio, Mário Ábio do Benítez. Ele deve estar aqui no Palácio do Planalto às 10h30 em ponto. Os militares já estão posicionados para esse ritual que é tradição quando um chefe de Estado visita o Brasil. O presidente paraguaio vai subir ali a rampa do Palácio do Planalto, onde já estão posicionados os dragões da independência. É uma cena bem bonita. O presidente Jair Bolsonaro vai recebê-lo no alto da rampa e eles seguem para o Salão Nobre, que é esse primeiro salão aqui do Palácio do Planalto, onde vão cumprimentar os ministros brasileiros que já estão lá dentro à espera do presidente paraguaio. Depois de cumprimentarem os ministros, os dois presidentes, Jair Bolsonaro e Mário Ábio do Benítez, seguem para um encontro privado. Entre os assuntos estão interesses dos dois países e a gente destaca a construção de pontes entre o Brasil e o Paraguai, o combate à criminalidade entre os dois países, o acordo automotivo bilateral e ainda temas de interesse da agenda regional, como a situação da Venezuela, por exemplo. Mário Ábio do Benítez é o segundo chefe de Estado que faz uma visita oficial ao Brasil desde a posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro. O primeiro foi o presidente da Argentina, Maurício Macri, que esteve aqui em janeiro. No mês passado, Jair Bolsonaro também recebeu o presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó. A TVNBR vai transmitir ao vivo esse encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Ábio do Benítez, a partir das 10h30 da manhã. Continue com a gente, não saia daí. Paulo, voltamos com você. Muito obrigado pelas informações de novo. Bom trabalho no Palácio Planalto, Luciana. Entre esses temas que ligam o Brasil e o Paraguai está a hidrelétrica de Itaipu. A usina binacional foi inaugurada em 1984. Quem esteve na usina é a repórter Luciana Colares, que acabou de falar com a gente ao vivo do Palácio Planalto. Ela vai mostrar para a gente que, além de ser recordista mundial de geração de energia limpa e renovável, Itaipu impressiona também pelo tamanho, além de contribuir para a economia e o turismo na região. Ela é uma gigante. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Gente, Itaipu é maravilhoso, é riu-te, é gigante, lindo. Muito sensacional. Eu já trabalhei em outras usinas hidrelétricas, né? Então, eu visitando a Itaipu, assim, hoje eu vejo o quanto que é importante o pessoal vir para conhecer a Itaipu. É fora do normal. Eu não imaginava, não tinha mente para imaginar o tamanho disso aqui. É perfeito. Itaipu Binacional já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora de energia desde o início de sua operação em 1984. Hoje, com 20 geradoras, ela é responsável por 15% de toda a energia consumida no Brasil e 90% no Paraguai. Isso aqui vem crescendo ano a ano e nós viemos batendo o recorde, sendo que nos últimos cinco anos nós viemos batendo o recorde sucessivo. Nós estamos hoje com um nível de produção, praticamente nós somos a maior produtora de energia elétrica limpa do planeta. E quanto mais produz, melhor para os dois países. Localizada no Paraná, Itaipu gera recursos na forma de royalties. No Brasil, 15 municípios paranaenses e um sul matogrossense, que tiveram áreas alagadas para a formação do reservatório, são beneficiados diretamente. Além disso, a hidrelétrica tem um papel fundamental na economia da cidade de Foz do Iguaçu. São 1.300 empregos diretos só aqui do lado brasileiro. Gente como Cristiano Bresolin, gerente da Divisão de Manutenção de Equipamentos de Geração. Funcionário de Itaipu há 19 anos, ele entrou como trainee. Aqui conheceu a esposa, uma paraguaia, e realizou um sonho, o de trabalhar em Itaipu. Comecei como executor de manutenção, onde era um trabalho bastante mais braçal do que atualmente. Atualmente, hoje é mais administrativo, mas a responsabilidade foi aumentando proporcionalmente com o tempo. Hoje eu tenho uma divisão de 80 pessoas, a gente executa toda a manutenção elétrica de baixa tensão dentro da usina. Outro assunto que une os dois países e deve ser discutido no encontro entre os presidentes Bolsonaro e Benítez, nesta terça-feira aqui em Brasília, é a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai. Um acordo inicial já foi fechado pelas duas nações. Uma das pontes vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, a presidente Franco, no Paraguai. A outra será construída entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e a cidade de Carmelo Peralta, no país vizinho. A previsão é que cada uma tem um custo de cerca de 70 milhões de dólares. As pontes devem começar a ser construídas ainda neste ano e serem concluídas num prazo de três anos. Há 17 anos, Laurindo leva passageiros pela Ponte da Amizade. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à cidade de leste, no Paraguai, passando sobre o rio Paraná. Agora, uma segunda ponte entre os dois países será construída na região. Laurindo comemora e diz que o empreendimento vai gerar benefícios. Vai melhorar mais, porque os caminhões atrapalham bastante o carro pequeno, a moto principalmente, aqui em cima da ponte, porque eles param muito em cima da ponte. Turistas também aprovaram a medida. Ia ficar mais seguro também, creio eu. Já está bem antiga a ponte também. Agora que reformaram, uns tempos atrás, estava sem grado, sem nada. E seria bem da hora também se não estasse outra ponte, né? Mais segura, só os pedestres e outros caminhoneiros, seria bem da hora. Ficar bom para todo mundo, né? Vai haver pouca fila, todo mundo vai trabalhar melhor. Eu acho que é muito importante. Aliás, essa ponte aqui, pelos cálculos, já está atrasada há quase 30 anos. Uma outra ponte agora, mais moderna e de via mais rápida, vai ser muito bem-vindo. A ponte da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, foi inaugurada há 53 anos. A via é a principal ligação entre os dois países. Por aqui, passam todos os dias cerca de 40 mil veículos, de carros de passeio a caminhões pesados. Com a construção da nova ponte, esta aqui vai ser restrita a veículos leves e ônibus turísticos, desafogando o trânsito da região. A segunda ponte, sobre o rio Paraná, será construída a cerca de 8 quilômetros da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e o município paraguaio de Presidente Franco. A obra vai custar 302 milhões e meio de reais, além de 104 milhões de reais, que serão destinados para a construção da Via Perimetral Leste, que terá 15 quilômetros, ligando a BR-277, a Aduana da Argentina e a nova ponte. Também está prevista a construção de uma terceira ponte entre os dois países, desta vez, sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A ponte em Mato Grosso do Sul vai abrir um novo caminho para as exportações brasileiras. Ela fará parte do corredor rodoviário oceânico, que vai ligar o centro-oeste do Brasil e o Paraguai aos portos do norte do Chile, criando uma saída do Brasil para o Oceano Pacífico. A parte paraguaia da usina Itaipu Binacional vai financiar a ponte do Mato Grosso do Sul, e a parte brasileira vai custear a ponte de Foz do Iguaçu. Não haverá impacto na conta de energia do consumidor. Vamos agora para um rápido intervalo, e você fica com imagens do Palácio do Planalto nessa expectativa da chegada do presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, para este encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Voltamos a qualquer momento aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto